Fala, família do meu canal Cairo Jardim. Antes do vídeo começar, já se inscreva aqui no canal e deixe seu like. É muito importante para nós. Acompanhe agora os últimos acontecimentos. Família, hoje rolou prova do Lampião, onde Rico, Guerraújo e Bill disputaram o poder do Lampião, que vai dar direito ao peão ganhar 10 mil reais e ainda mandar alguém para a roça, caso ele escolha essa opção. Quem colocou o Rico para fazer a prova foi a Daiane, que tirou a bolinha laranja, mas não gostou porque teve que colocar alguém. Ela queria fazer a prova. Rico, então, venceu o poder do Lampião e disse, prometeu que vai dar para a Daiane, por gratidão por ela ter colocado ele na prova. Mas será que o Rico vai dar mesmo? Porque numa conversa com a Aline, depois que a prova acabou, Rico disse que Daiane está insuportável por mais uma vez ter discordado da Aline em alguns posicionamentos no jogo. Você concorda com o Rico? Daiane está insuportável sim ou não? Acha que ele tem que dar o poder para ela? Promessa é dívida. E dependendo de quem Rico dê esse poder, pode mudar a roça completamente na próxima terça-feira, a não ser que ele fique para ele e dê o outro. Família, esse vídeo eu fiz lá no aplicativo Kawai, um lugar onde eu estou postando muitos vídeos sobre a fazenda, que dá para você ganhar dinheiro assistindo vídeos, convidando amigos e assistindo muito conteúdo do seu reality show preferido. Olha aí meu saldo, quanto eu já fiz essa semana. Faça você também. Baixe agora o aplicativo e insira meu código de convite. 378-044-121. É isso mesmo. Vem ganhar um dinheirinho com a gente. E aí Obrigado.